Alô, Romora. E vamos abrir. Bom dia, pessoal. Eu tô aqui com a LG de 17 quilos. Achei bem legal, porque lembra um casalzinho, né? Elas parecem. Podia ficar na minha cozinha. Mas só na casa nova, porque elas vão ter um espaço bem bonito pra elas. Então, vamos lá. LG de 17 quilos. Chegou ontem. Tem um dispenser muito legal. Sabão, pré-lavagem, alvejante, amaciante. Então, ó, bem soft. A tabela de limpeza dela é legal. Ela tem um consumo de água legal também. Eu acho um pouco alto o consumo de energia. Mas é porque o motor tem que ser bem forte pra dar conta de tudo isso que cabe dentro da máquina. Porém, podia ser mais econômica. Porque se a gente pegar a tabela dessa daqui, igual eu mostrei no vídeo do unboxing, que é aqui. A LG de 18 quilos, 0,33 contra o 0,47. E aqui não tem eficiência na água quente, que a LG também tem água quente. E a Samsung de 10, ó, né? Tive que pôr fita porque tava saindo, ó, um negocinho. Mas o foco é a LG de 17. Muito, muito simples. Se eu ligar aqui, ela já vai acender a luz. Nós temos bastante ciclos parecidos com... Ah, eu tirei ela da tomada pra ligar o negócio. Bastante ciclos parecidos. Onde é só eu selecionar. Eu tenho vapor, adicionar carga, adiar fim, wi-fi, favoritos, temperatura, centrifugação. Então, bastante coisas. O TurboHash eu descobri ontem, que são os recirculadores de água. Que, no caso, é esse aqui e esse aqui. O LED embutido. Então, já veem. Aqui em cima não recircula água, é só pra sair água limpa. É sair um mijinho. Bem, bem mijinho. É sobre tamanho de cesto, que é uma coisa, assim, que eu tô passado de ódio. Eu tô com a trena. Medindo da parte mais funda até... Então, da parte mais funda até aqui, nós temos 49 centímetros, certo? Peraí que eu vou fazer a medição de lado. Voltei. Do ponto mais distante daqui até aqui, eu tenho 58. 49 por 58. Beleza. Capacidade máxima de secagem, aonde eu posso colocar, então, bastante roupa. O que que eu achei nos ciclos que eu já fiz pra uma breve apresentação? Gostei. Ela usa uma capacidade legal de água. Eu só acho que o cesto é muito inclinado. Acho que ele devia ser um pouco mais reto. Mas, enfim, os engenheiros sabem o que que eles fazem. Eu tenho aqui uma tabelinha mostrando o modelo, WD17VTS6, código do produto. Potência, lavagem 1280, quando ela usa resistência, e secagem 1400. Coreana, legítima. Coreana, ela tem a tampa do filtro, ó. Eu coloquei ela do lado aqui, tive que tirar a vantagem. Tempos de ciclo. Então, assim, ainda não posso falar muita coisa sobre tempos e coisas assim, eu vou deixar mais pra revisão final. Uma comparação que eu queria fazer é sobre o cesto da cereja. Que eu tenho a minha luzinha improvisada ali, mas que funciona também. É sobre o tamanho do cesto. Lá nós tínhamos 49 do ponto mais fundo até a frente, certo? E aqui nós temos... Quanto? 47. 48. 49. 2 centímetros. Eu vou medir a lateral. Exato 58 centímetros. Então, ela tem o mesmo tamanho de largura, só que ela tem 2 centímetros a menos aqui. Os círculos da cereja. Isso aí tá todo mundo careca de saber tempo e tudo mais. Sendo que o pesado eu consigo pré-lavagem, tirar manchas e enxergar o extra 2,44. Não tem nada que resista a esse ciclo. Uma coisa que, assim, que eu gostaria muito que tivesse na cereja, era uma pré-lavagem e um dispenser pra pré-lavagem. Onde ela fizesse mesmo uma pré-lavagem igual a LG faz. Seria a máquina dos sonhos. Mas nem tudo é perfeito, né? Eu coloquei a luzinha também nessa LG. Eu tirei aquele negócio aqui porque cai água ali e joga amaciante antes. Voltando. Então, é isso aí, pessoal. Vamos aguardar. Ó, aqui o lado é todo emborrachado. Então, dá pra colocar duas mãos aqui. Pra pegar. Mas uma máquina é muito bem construída. Pelo valor tem que ser mesmo, né? Mas, assim, muito, muito legal. Explicando um pouco mais sobre a utilização. E é isso aí. Ó, só uma empurradinha e ela já fecha. É isso aí, pessoal. Até mais.